Mas eu queria começar essa mensagem dizendo de uma coisa, da valorização do homem como um ser inteligente, deixa eu lhe falar uma coisa, o que nos diferencia irmãos dos animais é a capacidade consciente, nós somos pessoas que somos seres que pensamos e temos uma capacidade ímpar irmãos para entendermos a coisa, para nos adiantarmos diante das coisas para resolvermos o problema, um terço da palavra do Senhor irmãos diz o seguinte a respeito do homem, quem é o homem para que dele se lembre e o filho do homem para que o visites, entretanto um pouco menor do que Deus o fizestes e de glória e honra o coroastes, há em Deus irmãos um investimento muito grande na pessoa do homem, Deus investiu o melhor dele em mim e em você, amém amados? Existe isso em nós, tudo que o diabo quer irmãos é tirar essa preciosidade da beleza de Deus que existe no homem, o tema da nossa mensagem nessa manhã irmãos é zona de risco muitas vezes irmãos nos enquadramos e nos entramos em diversas situações de fragilidade de vulnerabilidade irmãos, porque não respeitamos alguns princípios que Deus nos falou hoje irmãos eu tenho visto pessoas e pessoas irmãos em zona de risco, já risco, quase a beira de uma tragédia irmãos, simplesmente porque não tomaram as posições que Deus nos ensina na palavra dele, Jesus irmão sentiu isso na pele dele, ele sabia qual era o plano de Deus para a vida dele, mas irmãos como homem ele começa a sentir, ele sentiu no seu corpo que a coisa não estava correndo bem, ele sentiu que ele estava se aproximando de uma zona de risco que todo homem numa situação dele, daquela dele pode passar e que ele tinha que tomar algumas providências irmãos para aquilo não contaminar sua história, para que aquilo não influenciasse irmãos no seu grande propósito de vida, estava ali, veio a ceia do Senhor, veio todo aquele momento ali irmãos, ali da questão e ele percebe irmãos que o espírito dele começa a se angustiar, estava chegando a hora da crucificação irmãos, ele sabia o que ia passar, ele sabia o sofrimento que ia ter, ele sabia irmãos o momento que ele ia passar e ele irmãos também sabia que se ele não tivesse o preparo necessário para aquele momento, quando aquele risco chegasse ele poderia vacilar, muitas e muitas vezes irmãos nós fracassamos no decorrer do caminho, seja em quem a área for, e eu não quero espiritualizar agora essa colocação, seja ela profissional, seja no casamento, seja na saúde, seja na criação de filhos e irmãos, seja no estudo, seja no trabalho, porque nós não nos adiantamos a uma zona de risco, nós não percebemos que estamos ficando para trás, nós não percebemos que alguns sentimentos, alguns comportamentos nossos são comprometedores para aquilo que eu espero no futuro, e deixamos para lá, deixamos para lá, não deixa isso, Jesus percebeu rapaz minha alma está angustiada, quase com angústia de morte, eu estou com a tristeza profunda aqui, diante de tudo que eu vou passar, eu vou ser tentado, eu vou ser escarneado, vão bater no meu rosto, vão fazer isso, 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 isso comigo, deixa eu ir novamente para o pai, eu tenho que ouvir algo da parte dele, eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso ter esse contato, eu preciso estar preparado, seja para o que vier, seja para o que não vier também, a hora está chegando, pais aqui presentes, muitos pais não preparam seus filhos para as zonas de risco deles, a Bíblia diz irmãos, que herança do Senhor são o quê? e o fruto do ventre, feliz o homem que enche dele a sua? oh Java, esqueci a outra, fala, bem, fala irmãos, como flechas na mão dos guerreiros, assim são os cílios da? mocidade, feliz o homem que enche dele a sua? oh Java, não será envergonhado quando o inimigo lhe pleitear a porta, mas o que eu quero falar é esse antes, a Bíblia fala que eles são herança do Senhor, e a Bíblia fala que nós temos uma responsabilidade na condução dos nossos cílios, a experiência do pai, irmãos, tem que levar ele a fazer uma leitura adiante do que o filho vai passar, e irmãos, prepará-lo para aquele momento, a zona de risco vem, amém amados? diga para a pessoa do lado, querido, a zona de risco existe, não tem como correr, não tem como irmãos você vai ser bem sucedido irmãos, quando você age com prudência quanto a isso o livro de provérbios, minha esposa me falou sobre ele, provérbios, contam? 27, versículo de número 12, diz o seguinte, o prudente vê o mal se desvia dele, o simples vê e cai no buraco a prudência, irmãos, não está em a gente ignorar que existe o mal, a prudência está em você ver o mal porque você não tem controle sobre o mal nessa terra, amém amados? sim ou não? sim a inocência de muitas pessoas, irmãos, é pensar, ó, aquela coisa está errada ali é complicado, o caminho não parece bom, mas eu vou orar irmãos, se o Senhor já te mostrou que o caminho não parece bom não adianta orar, você tem que se desviar porque se você for no caminho, você vai cair então, às vezes, irmãos, nós deixamos de lado essa inteligência que o Senhor nos deu, irmãos e entramos para essa espiritualidade que é um álibi para a nossa falta de ação vocês estão me entendendo? sim ou não, amados? sim ou não? um dos grandes exemplos é o próprio Jesus Jesus, irmãos, quando ele foi tentado lá a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele foi levado pelo Espírito ali para ser tentado o Espírito Santo levou, irmãos, para ser tentado para essa zona de risco porque ninguém é livre desses momentos de risco você vai ter preparado para aquela hora? aí é com você o Espírito Santo levou para lá não tem como você fugir disso irmãos, em um dos determinados momentos da tentação de Cristo Satanás o leva, entendeu? há um pináculo do tempo muito alto vai de encontro, irmãos, há uma coisa que ele sabe que é verdadeira e diz o seguinte, ó quero te dizer se você, há um monte muito alto e fala se você é filho de Deus eu quero te dizer pula daqui porque está escrito que ele te dará ordem aos teus anjos para que não tropece nenhuma pedra irmãos, que conversa espiritual é ou não é verdade? sim ou não, amados? sim uma conversa altamente espiritual não, você tem que provar que você é filho de Deus opa quero te dizer Deus é poderoso ele não coloca em xeque o poder de Deus, irmãos ele coloca em xeque a fé de Jesus Cristo ele não vai contra Deus, irmãos ele vai contra a fé de Cristo ó, se você é filho de Deus e se você tem fé mesmo eu quero te dizer se Deus é poderoso se você tem fé e é filho de Deus pula daqui porque está escrito que ele te dará ordem aos teus anjos para que não tropece em nenhuma das pedras uma conversa muito espiritual, irmãos, para a coisa porém, irmãos Jesus passa para um lado, irmãos inteligente que Deus deu a ele ele falou o seguinte, ó ele já se ativa na inteligência emocional e diz o seguinte também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus peraí, pastor que conversa é essa? não tentarás o Senhor teu Deus irmãos, ele tinha uma inteligência dado por Cristo para saber que existia um processo não sei se já era conhecida a lei da gravidade naquela época que a lei da gravidade disse, irmãos que o peso a cada metro lançado ele dobra igual o valor do seu peso Jesus sabia, irmãos se sabia isso eu não sei mas ele sabia que se alguém pula em queda livre em um lugar ele vai se estabacar não tem a ver com Deus tem a ver com inteligência Deus já tinha dado a ele, irmãos esse conhecimento e ele e contra esse conhecimento que Deus tinha lhe dado é tentar a Deus ele falou não posso tentar a Deus não se pode tentar a Deus irmãos uma vez que Deus te deu conhecimento do que é certo e errado de como você tem que se preparar de como você tem que viver nessa vida de que posturas você tem que tomar para ser bem sucedido se você não toma, irmãos a sua oração é tentar a Deus vocês estão me entendendo, sim ou não, amados? sim existe uma lei da gravidade eu sei disso eu sei que se eu pular do negócio desse de um precipício tão alto eu vou morrer isso já foi plantado no meu coração eu vou morrer então para que eu vou pular e no meio da queda falar Deus me sustenta tem muita gente assim, irmãos pulando nessa zona de risco de peito aberto quando Deus falou não entra e depois começa a falar Deus me sustenta e já está em queda livre, irmãos você está tentando a Deus e por isso tem fracassado por isso tem fracassado há um tempo atrás há um tempo assim tem mais de anos que eu falo não me lembro para ser preciso eu atendi um pai de família altamente revoltado com a fé e irmãos dentro daquilo ali da revolta da fé ele citou alguns versículos bíblicos a palavra do Senhor diz do Senhor diz pastor que nós iríamos comer o melhor dessa terra bendito seríamos no campo bendito seria na amassadeira bendito seria a nossa amassadeira bendito seria o fruto do nosso vento bendito seríamos na cidade e pastor e eu quero te falar eu estou sendo envergonhado eu sou filho de Deus eu estou casado recentemente e estou passando necessidade dentro de casa e tal e aquela confusão todinha irmãos que a gente conhece porque a Bíblia fala o coração do homem age astrutamente porém quando o resultado vem errado ele joga a culpa no Senhor o livro de provérbios diz isso e eu calma meu querido vamos nos acalmar vamos conversar o que está acontecendo pastor essa semana eu tive que pedir a minha esposa para ir na casa do meu sogro pedir um dinheiro porque nós não tínhamos dinheiro para comida falei calma o que está acontecendo querido ah pastor que está difícil nem a primeira vez já vários meses estão assim eu falei vamos conversar não pastor que eu não acredito nisso que eu não acredito naquilo outro que se a Bíblia é verdadeira tem que acontecer eu falei vamos conversar eu falei o Senhor ora por mim eu falei não não vou orar por você vamos conversar eu perguntei quanto você ganha meu irmão ele não passou não disse o caso falei quanto você ganha não se come irmãos coração se come pagando conta é ou não é verdade pagando lá coisa pagando cartão é ou não é verdade é assim irmãos é isso que o Senhor falou tenha dinheiro para pagar e tenha sabedoria para juntar ah pastor o Senhor não acredita em milagre acredita em milagre irmãos quando Deus vê do nosso coração mas quando há imprudência na nossa alma acredita em correção eu falei quanto você ganha juntando o meu salário da minha esposa por volta de cinco mil reais falei é para um casal sem filhos todo mundo já passou por isso aí não é verdade para um casal sem filhos e tudo quanto você paga aquele de prestação do seu apartamento ah pastor o apartamento não é meu não não é seu não não você paga o que eu pago aluguel quanto que é o aluguel do seu apartamento mil quatrocentos e trinta reais falei ah mil quatrocentos e trinta reais tá bom a tua esposa está fazendo faculdade tá aí foi eu que falei rapaz aquela faculdade que ela está fazendo não é menos de mil reais ela falou passou é novecentos e trinta nós conseguimos desconto eu falei meu irmão já foi uma grana boa na verdade foi uma grana boa e deixa eu te falar uma coisa não se chateia não você tinha quanto você deu de entrada nesse teu carro não pastor Deus abriu as portas se eu acredito que eu conseguisse a entrada falei meu irmão quanto que é a prestação desse carro mil setecentos e trinta falei meu irmão não tem a ver com o diabo não tem a ver com a sua falta de inteligência tem a ver com a sua falta de inteligência não pastor mas deixa eu te falar uma coisa o senhor não sabe a benção eu tenho certeza que foi Deus que abriu a porta porque eu não tinha condições nenhuma nenhuma pastor esse era o meu sonho eu coloquei diante de Deus eu falei meu Deus se és o senhor que vai me dar essa benção eu vou comprar sem nada irmãos cinquenta e três prestação ainda faltava de mil setecentos e trinta o carro era uma casa dar para morar dentro irmãos falei como que você pode irmão irmãos isso não tem a ver com falta de ação de Deus irmãos isso tem a ver com falta de inteligência do homem amém tem a ver com falta de inteligência do homem tem a ver tá vendo minha esposa o caboclo chegou para mim falou pastor minha esposa está assim não quer mais o sexo não quer isso ela eu estou orando para chegar nisso para falar e tudo eu não sei o que aconteceu eu acho que ela esfriou o que foi que aconteceu com isso e tal aí minha esposa vai rapaz você tem conversado com a minha sua esposa tenho e tudo e eu naquela conversa dele irmãos na hora que eu me aproximei dele assim conversando eu já senti um bafo louco meu querido deixa eu te falar uma coisa quando foi a última vez que você foi um dentista só não tem dinheiro irmãos não estou perguntando eu falei meu irmão sua higiene pessoal passou isso é vaidade mas como você toma banho com sabão de coco eu falei meu irmão peraí irmão mulher sensitiva irmãos homem é meio bruto tem vezes que o homem fecha o olho irmãos e vai na raça mas mulher não é assim não peraí irmão eu falei irmãos um perfume um sabonete é o dentista é amor ao próximo a sua esposa então para com isso eu vou te falar para vocês homens aqui cuidem de vocês porque quando a mulher cria aversão irmãos é jejum e oração para largar o homem ainda vai no lado bem biológico via de regra e tal mas mulher irmãos quando cria aversão por uma coisa é complicado a mulher não se importa tanto com a beleza física quanto o homem eu acho que elas estão perdendo mas irmãos um cheiro uma higiene cuidar bem tratar bem é respeitar o outro amados pastor é o diabo não tem diabo irmãos isso tem a ver com porqueira tem a ver irmãos com uma coisa dessa quer viver bem queridos ouça o que Deus tem te falado não só por meio dessa questão a palavra de profecia ouça o que Deus tem te falado pela inteligência que ele colocou no seu coração amém não tem jeito não dá sentei essa semana com os meus filhos eu sento direto irmãos se é as pessoas que eu mais converso aqui na igreja e mais aconselho são essas três criaturas e agora então meu irmão o negócio complicou complicou minha filha então que ela recebe de recado de meninos eu falo meu irmão logo tu irmão logo tu logo tu aí eu tenho que sentar irmãos para conversar porque irmãos daqui a pouco chega um bombadão com o abdome travado lá na academia aí irmãos a gente não se adianta uma coisa dessa a falar do princípio dizer quando muitos pais querem falar já está envolvido entendeu amado já foi cantada me permite essa palavra já foi já 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 conquistou o coração aí quando o pai entra irmãos o nó já está feito está feito eu chego meu filho o que que foi ó vamos estudar vamos vamos porque rapaz quando você chegar na casa a primeira coisa como vai saber tu trabalha se o cara tiver intenção boa com você se não tiver irmãos ele não vai perguntar mas todo pai de família sabe aqui mulheres não entram nesse assunto não que a mulher tem aquela coisa você é bonitinho pastor ele é tão educadinho é de uma boa de família mas se não trabalha irmão você vai levar um outro para casa educação não traz comida não não é na verdade ai pastor mas ele é tão bonitinho é de uma família boa é disso irmãos mas estuda mas trabalha irmão como que vai sustentar sua família como não pastor isso é materialismo não irmãos isso é espiritualidade quem não trabalha não coma ai começa ah pastor e agora eu estou lá em casa no meu filho está chorando está isso irmãos espera ai era uma coisa que você tinha que prevenir antes trabalhe vai e tudo arruma emprego se esforce ninguém está falando aqui irmãos de material a gente está falando de esforço porque todos nós começamos de baixo mas houve um esforço há uma esperança a fé zona de risco irmãos vai acontecer você tem se preparado se você não se preparou você vai ter problema então na vida de Jesus isso estava acontecendo e ele nos ensina irmãos três aspectos que a nossa hora está avançada e agora eu vou correr primeiro irmão se adiante ao problema aí ele fala vigiai que que é vigiai olhar adiante você está vigiando estou vigiando estou olhando lá longe enquanto o outro está olhando aqui você está olhando lá quando Jesus fala vigiai ele está falando se adiante ao problema se adianta vai observe veja o que pode acontecer você consegue ver adiante irmãos tu irmãos com o que estou indo para 50 anos irmãos eu tenho que me adiantar aquelas doenças que vem aí pela frente eu tenho que me adiantar a uma aposentadoria eu tenho irmãos que tomar cuidado irmãos para reduzir cada vez mais os meus gastos porque meus filhos estão indo e eu tenho que ficar com gasto reduzido irmãos porque daqui a pouco eu vou precisar de mais dinheiro se ou não amados aí alguém algo acontece comigo irmãos e tudo uma vida todinha aqui dentro da igreja aí vocês começaram oh senhor oh diabo o que é que fez na vida do pastor ministrou o tempo todinho mas não tem sequer uma casa para passar sua velhice não tem um local para ficar oh meu Deus o que é que está acontecendo como o diabo é sujo o diabo quer acabar com os ministros do Senhor que conversa é essa irmãos que coisa é essa irmãos eu tenho que tomar um cuidado eu tenho que ver eu tenho uma morada eu tenho um local minha esposa eu estou preparando aí para frente meu futuro como que eu estou aí eu estouro de tudo quanto é jeito acabo com tudo irmãos e daqui a pouco eu estou pedindo oração para com isso irmãos eu tenho que parar com isso amém queridos Jesus fala vigiai a Bíblia fala ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance vigiai 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 sabe quanto irmãos eu pagava agora da academia agora nós vamos viajar eu cortei a academia lá mas sabe quanto eu pagava de academia lá em casa quinhentos pau sangue de Jesus pastor tem poder tem porque irmãos eu tenho dois filhos com a testosterona elevadíssima e se eu não botei esses meninos para malhar eles vão ficar olhando para as mulheres da rua graças a Deus meus filhos são homens eu na verdade aí eu como pai tenho que me adiantar meu filho vai malhar vamos fazer um esporte vamos estudar aí eu pago o cursinho irmãos que eles entram lá começam a estudar lá e há anos já estão assim chega 7 horas da manhã irmãos e sai 6 horas como eu vou buscar outras vezes sai 10 horas da noite porque isso eu falo amor o menino não trabalha não tem emprego para esses meninos tem fila para ganhar um emprego de um salário mínimo e quem consegue está batendo um pau mas não é verdade amor se eu não fizer isso com esses meninos eles vão ficar no whatsapp eles estão na faculdade os caras da faculdade irmãos mandam uma foto de uma mulher com um traseiro desse tamanho me permita irmãos que eu estou falando nós sabemos o que é isso irmãos não se escandalize não amém porque irmãos eles tem que estar num grupo de faculdade porque estão na faculdade recebe a coisa um leva uma história o outro fala outra história outra menina dá uma cantada o outro diz isso se ele não tiver com a cabeça preenchida se ele não tiver onde gastar a energia deles amor são homens sim ou não amados vigiai vigiai no casamento peraí meus irmãos o que é isso estou lá com a minha mulher esposa diz o homem coabitai com a mulher com sabedoria e inteligência tendo ela como a parte mais sensível mais frágil quanto já leram esse texto alguns aqui quem não leu irmãos tem que ler lá irmãos a primeira depois de um tempo lá amor foi deu pra você não amor da próxima vai dar que é isso meu irmão a segunda irmãos o negócio não está mas eu tenho que parar eu tenho que parar porque daqui a pouco irmão se a coisa se ela não tiver da parte dela também essa química irmãos daqui a pouco o que que acontece irmãos a coisa não está sendo mais prazerosa pra ela vigilância amém amados vigilância o que que está acontecendo aqui é hormonal é hormonal se é hormonal vamos mexer será se ela está chegando aí na menopausa vamos dar uma olhada vamos fazer aí uma reposição hormonal vamos fazer alguma coisa aí peraí o negócio tem que melhorar aqui é minha esposa vigiai é comigo vigiai aí irmãos a pessoa não vigia irmãos e com isso expõe o outro é uma zona de risco vigiai amém você tem vigiado você tem vigiado quais as zonas de risco que estão à sua frente você tem feito a leitura da sua idade você tem feito a leitura do seu lar você tem feito a leitura das suas finanças você tem vigiado precisa amém amados amém queridos vigie vigie que uma hora irmãos você pode chegar a simples a triste conclusão eu fui imprudente vi o mal não me desviei dele caí no buraco agora eu estou aqui dentro nesse poço lutando para sair pela misericórdia de Deus irmãos eu creio que Deus pode te tirar amém amados mas era melhor que você não tivesse entrado Jesus sabia o que ele estava sentindo aí ele falou vou vigiar quantos entenderam diga amém segundo princípio que ele nos ensina orai fala orai isso significa oração queridos sim ou não também mas aqui está ligado irmãos a ação para que aquilo que você viu não aconteça no caso de Jesus para que o coração dele não ficasse frustrado magoado chateado o caminho é oração ele foi falar com Deus para que ele não entrasse não caísse naquela zona de perigo o negócio é oração então ele foi orar para que você não caia nessa zona de perigo o que você tem que fazer talvez seja economizar é ou não é verdade talvez seja estudar um pouco mais é ou não é verdade talvez seja abrir mão desse bem como eu falei desse cara meu irmão passa esse carro para frente ah pastor é meu sonho sim querido mas esse sonho está acabando a que preço ali não era orar irmãos ali era agir não é verdade quando Jesus fala oração aqui ele fala faz o seguinte faça o que for preciso para que você não caia nessa zona de perigo no caso de Jesus era oração que o negócio era entre ele e Deus no seu caso é o que talvez você tenha meu querido que pedir desculpa é o seu chefe é pastor é irmãos ah pastor mas ele estava errado e foi arrogante comigo por isso eu tratei dessa maneira assim meu filho mas se você for despedido quem vai passar necessidade é a sua família então se humilhe volta atrás peça desculpa não é verdade antes talvez esse seja teu caso ô rapaz eu não compreendi bem o que você estava falando mas você aqui é o chefe eu quero fazer exatamente como você quer me oriente aqui melhor desculpe por aquelas palavras aí o indivíduo chega e passou meu chefe está me perseguindo está me perseguindo irmãos se desvencilha dessa perseguição é ou não é verdade e deixe que o mais Deus vai fazer o que que você tem que fazer ouça o que eu vou dizer irmãos a nossa impossibilidade de suportar humilhações tem nos feito fracassar em muitos projetos da vida a maturidade irmãos nos ensina a entender que humilhação faz parte da história se ou não amados a bíblia fala que os humilhados serão mais uma vez os humilhados serão mais uma vez os humilhados serão vou te dizer uma coisa se uma pessoa age um pouco mais áspera com você tendo razão isso não é humilhação isso talvez seja irmãos punição a humilhação só é quando você passa por uma situação da qual você não deveria passar a pessoa fez sem ter razão isso é humilhação e a bíblia fala que os humilhados serão exaltados segura irmãos eu sou daquele irmãos que a vida me ensinou muitas coisas hoje irmãos para a glória de Deus eu pago irmãos um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para sair da briga hoje eu aprendi irmãos levar desaforo para casa hoje irmãos eu engulo sapo proteína proteína aprenda estou comendo muito sapo mas vamos diminuir neles aí maturidade né pastora rosa vivência de vida vivência de vida Jesus fala vigiou sim enxergou o problema sim agora faça o que está ao teu alcance para que esse problema não venha acontecer na sua vida ele vigiou irmãos tem alguma coisa errada aqui comigo eu estou ficando meio ansioso aqui minha alma está profundamente angustiada com uma angústia de morte e o momento está se aproximando eu não posso chegar dessa forma lá o que eu posso fazer no caso dele orar o que você pode fazer no seu caso irmãos só você e Deus sabem amém mas tome a posição necessária para não cair nessa zona de risco para que esse mal não te alcance irmãos deixe o Espírito Santo trabalhar com a sua inteligência amados em nome de Jesus e faça o necessário amém sim ou não vocês estão me entendendo queridos agora há uma prudência no seu coração que tem que ser observada tem que ser tem que olhar pai em nome de Jesus veja aonde seus olhos não veem maridos em nome de Jesus ouça aonde a voz da sua esposa não fala vá além vigie mulher em nome de Jesus o silêncio do teu marido está gritante ele está gritando e você não quer ouvir ele está dizendo esse homem é um tapado esse homem chega em casa calado esse homem ele só chega irmão se ele vai para casa é porque ele quer alguma coisa dentro de casa porque ele podia ir para qualquer outro lugar assim ou não ouça irmãos em nome de Jesus por favor vigie tome as posições necessárias acerte o que for necessário identifique o que você está vivendo fala Deus ensina-me a contar os meus dias ensine a contar o momento que eu estou vivendo para que eu alcance o coração sábio Jesus contou aquele momento ele sabia o que ele estava vivendo ele sabia o que esperava ele sabia como ele estava então ele tomou irmãos as posições necessárias para enfrentar aquela nossa situação com clareza e com destreza amém se ou não glória a Deus vigiai vigiai e orai para que não entrais em tentação o espírito na verdade o que acontece querido pode lançar aqui para mim o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e aqui eu quero encerrar essa nossa conversa se Deus nos deu uma situação se você foi advertido quanto aquilo é porque há possibilidade de vencer está ao seu alcance vencer Jesus falou tem duas realidades a da vitória e a da derrota a sua fraqueza é a da carne ela não vai querer que você se esforce para vencer porém o espírito está pronto se necessário for aí eu vou entrar para o lado do espiritual peça ajuda e socorro de Deus para fazer o que é certo mas independente do preço a pagar faça o que é certo e não se renda querida a preguiça da carne o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca do lado do espírito a solução mas quando você se entrega aos seus desejos e à sua vontade irmãos você vai perder você tem tudo irmãos para ser um vencedor está ali orai e vigiais para que não entrais em tentação eu posso dizer orai e vigiai para enfrentar essa zona de risco no espírito se você se entregar se esforçar for além nas suas forças você vai vencer mas se você se entregar a preguiça e a facilidade da carne você vai perder e vai fracassar por isso irmãos está ao nosso alcance sermos vencedor ou não depende irmãos de um olhar diferente nosso amém amados pastor já aconteceu eu creio na graça do senhor amados a bíblia diz se confessarmos o nosso pecado ele é fiel e justo para nos perder o pecado e nos purificar de todo e quanto é justiça já em provérbios irmãos diz o seguinte aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas aqueles que as confessa e deixa alcançará misericórdia talvez você tenha falado pastor eu errei mesmo eu 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 olhei estava ali mas eu não quis ter atitude para fazer na hora certa eu não pedi essa ajuda de Deus eu não pedi esse socorro eu não pedi conselho eu fui para o lado mais fácil e por isso hoje eu fracassei seja em que área for seja na área material seja na área espiritual seja na física seja na saúde seja nas finanças seja na família as coisas estão dando errada pois eu creio se você confessar e deixar pedir a graça do Senhor a misericórdia de Deus pode te alcançar amém amados ah pastor está difícil a coisa está escura a coisa está complicada mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como o que? que vai brilhando o que queridos? até cedia a Bíblia está falando irmãos que a vereda do justo necessariamente tem que ser clara sim ou não? não ele está falando que a vereda do justo pode até estar escura agora mas se houver o esforço ela vai brilhar cada dia mais não é verdade irmãos? cada dia mais pois eu quero te dizer queridos as coisas podem não estar bem para você mas você é justo diante do Senhor amém? você é justo e se você pedir a graça de Deus as coisas vão clareando como o raiar da alva eu gosto muito de ver irmãos o nascer do sol gosto toda vez que eu vou na praia irmãos eu tiro um tempo para ver o sol nascer amo lá em casa irmãos a minha varanda ela fica de frente assim exatamente com o nascer do sol a casa fica um pouco mais alta e de lá eu vejo Brasília e irmãos e as vezes eu chego ali e começo a orar o sol tem nascido ali por volta de 10 para 6 irmãos até 6 e 20 mas antes ele começa a ver naquele negócio tão fraquinho lá longe irmãos tão fraquinho mas a Bíblia diz irmãos talvez a sua vereda esteja assim querido muito fraquinho mas eu continuo ali irmãos porque eu sei que o sol vai nascer por isso continue na posição que Deus te mandou ficar que as coisas vão clarear irmãos e quando vai dando ali uma 6 e 10 ele já vai quando vai dando uma 6 e 20 ele já está grande quando uma 6 e meia irmãos o negócio já está todo claro porque eu perseverei naquele lugar e vi o sol nascer acerte o que tem que ser acertado amém amados vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca palavras do Senhor Jesus nessa manhã para você amém queridos fique de pé por gentileza em nome de Jesus espero que você tenha compreendido essa palavra queridos espere que o seu coração espero que o seu coração esteja inclinado para isso que você tome uma posição hoje e fale meu Deus eu tenho que fazer algo tenho que fazer eu tenho que fazer algo a Bíblia não mente queridos e se o Senhor te manda vigiar é porque Ele sabe que você vai ter a direção das coisas se Ele te manda agir irmãos é porque Deus sabe que nas suas mãos há todas as ferramentas para não cair nessa zona de risco amém para não ser pego de surpresa se o Senhor diz irmãos que o Espírito está pronto Ele está falando eu estou aqui para te ajudar se você quiser nós vamos caminhar juntos e você vai vencer mas se você não quiser a sua carne só vai te levar ao fracasso feche os seus olhos agora fala com Deus amém 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 Legenda por Sônia Ruberti